Bom, vou fazer um videozinho hoje aí, uma dica, se você tem um compressorzinho de ar, se você trabalha com, comprou aquela maquininha de corte de plasma e ela tá dando os estouros, quando você vai cortar ou tá muito ruim, você vai cortar e fica dando aqueles estouros e tá muito ruim pra cortar, uma dica, filtro de ar da linha do compressor, que vai um compressor no corte de plasma, ele dá o estouro porque se tiver água, ele vai dar aquele estouro e vai ficar horrível pra cortar, não vai perder a qualidade, então todo o compressor acumula água, ele fica acumulando pressão dentro lá e condensa a água e fica muito úmido e sai aquela água pro plasma, então fica muito ruim, o plasma profissional tem filtros gigantescos, tem filtro de 2, 3 filtros de 10, 10 polegadas, 20 polegadas, justamente pra tirar, pra secar ele todo, então assim, esse aqui é uma ajuda, o cerco seria um maior ou dois desses, esse é baratinho, foi acho que 100 reais, com frete grátis, e linha de compressor, se você usa pintura, faz pintura, não, profissional você tem que ter um filtro bem maior, porque se você é profissional você está o dia inteiro, então você tem que ter um sistema de secar o ar do ar comprimido, da linha de ar comprimido, mas no caso, se você é robista, usa esporadicamente, está vendo, usa um carinha desse aqui, o que você vai fazer, já deve vir um no compressor que você tem, um pequenininho, são dois filtros e um regulador, o ideal é você colocar uns 2 metros, 2, 3 metros depois da mangueira, se você está lá no, instalou ele, está estático lá no seu garagem, na sua oficina, então o que você faz, deixa ele, pendura ele na parede em algum lugar, e deixa mais ou menos 2, 3 metros de mangueira até chegar nele, porque a água já sai do compressor, ela, provavelmente ela está em estado, por causa da, saindo do compressor muito rápido, ela não vai condensar, tem tempo de condensar aqui, ela vai condensar um tempo depois, que ela já está em uma temperatura mais, mais baixa, então a linha de filtro sempre recomenda, não direto na saída do pulmão no compressor, sempre uns 5 metros, 2 metros depois dele, para justamente acontecer isso aí, então o ideal, tem na internet, falando no Google, como é que você faz uma linha de compressor, você tem que pegar uma mangueira, põe uma, faz tipo uma serpentina com a mangueira, para poder resfriar e condensar ali, e embaixo você vai colocar uns purgadores, existe um purgador justamente para isso, para a linha de compressor, mas se você vai fazer uma coisinha, um hobby, então sei lá, põe, pode pôr na saída mesmo, que aí não vai ter muita diferença, você vai usar poucas vezes, eu geralmente não uso, não uso filtro e pinto as coisas poucas, não pinto uma coisa muito grande, pinto coisa do tamanho dessa mala mais ou menos, de vez em quando, para dar um retoque em uma máquina, e não vejo necessidade, o problema é se você estiver usando muito compressor, geralmente eu encho o compressor e deixo lá, vai encher 3 vezes o pulmão do compressor, então não vai ter tempo de condensar muito, então, se você usa assim, vai pintar um carro, ah, mas eu não sou profissional, eu sou robista, vou pintar um carro, de vez em quando eu pinto uma coisa nesse volume, então recomenda-se um filtro desse aqui, linha também de, o que eu falei, plasma, dá muito estouro, o pessoal não sabe o que é, é água na linha do compressor, então esse aqui, o plasma já é mais sensível, você vai sentir isso fácil, então eu já ligo o compressor, já sinto, dando os estouros lá e o corte ficando meio cocô de pomba, sabe, então é o ar na linha do compressor, então essa marca é Fluido, acho que é a mais em conta que tem no mercado, que eu pesquisei, ela é de uma polegada, a vazão, não sei, é bom procurar não, tem no manual aqui, o modelo desse, dá para ler, eu não consigo ler, mas esse aqui, BEF4000, é isso? A vazão de 0,5 a 1,1 libra, eu acho que é isso, mas tem aí, pelo modelo, dá para saber a vazão, está aqui, é CLMF66354, o código dele, 0107, da Fluir, vazão boa até, então está aí, aqui é mais do filtro, filtro de combustível, gravíssimo, E aí E aí